Olha essa, coisa de cangaia, segundo ele, chifre, né, coisa, ele, segundo ele. Aí ele foi pra cima dos dois, ele flagrou a mulher dele com outro ombro, segundo ele, preste atenção, aí ele flagrou, né, ela com outra, ele foi pra cima dos dois, da mulher e do cara, do urso, conforme ele diz. Aí, ó mesmo, pegou a faca e atingiu ele no braço. Ele quem? O urso ou o marido? Quem foi que foi atingido pela faca? O urso, o marido, ele foi tomar satisfação, o urso disse, oxe, a mulher não é tua mais não. A mulher disse, eu não quero mais negócio contigo, eu quero com o urso. Aí meteu a faca nele, segundo ele, o samufolhar, bosta, eu não tô inventando não, olha aqui a imagem, mostra aqui agora, vai, solta aí. E aí, quinta-feira, chuvosa aqui em João Pessoa, a gente está no bairro dos Novais, Avenida Santos e Stanislau, pra trazer informações sobre o urso que foi saqueado. Inclusive, imobilizou aí as motolancers do SAMU e diversas viaturas ali, ó, da polícia militar do primeiro batalhão. Vamos conversar aqui com o John Elvis, enfermeiro? Sou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem do SAMU, tá aqui na motolância. O que é que a gente pode resumir nessa situação? O trabalho do SAMU foi realizado aqui, né? Foi, foi realizado com sucesso. A gente chegou no local, a USA já se encontrava no local. Segundo informações, ele já vinha de um PSF, já com curativo. A gente retirou o curativo pra poder ver o ferimento. Era um ferimento muito pequeno, porém, ainda estava com sangramento ativo. Mas o mesmo, por estar consciente e orientado, ele se recusou a ir pro hospital, assinou a ficha e foi liberado no local. John, a polícia agora conversa com ele ali na casa dele, possivelmente ele mora ali. Pra vocês, ele disse alguma coisa, o que aconteceu? Ele não quis dizer nada. Disse que só foi um ferimento com a faca, mas não disse como foi e quem foi. A ambulância veio, ele não quis o atendimento. Isso, não quis ser removido. O atendimento foi realizado, a gente fez outro curativo compressivo no braço dele. O corte foi muito pequeno, porém, estava com sangramento ativo. Precisava de ser estruturado, mas o mesmo se recusou e assinou a ficha e foi liberado no local. A vítima não precisou ou não quis ser levada aí pra hospital, mas o Sambu fez o trabalho dela. E a polícia, ela traz ali, faz o trabalho agora de apurar mais informações, até pra encontrar a pessoa que teria desse ferido, esse golpe de faca atingindo o braço desta vítima. A gente foi acionado vítima de arma branca aqui na principal do bairro Novaes. Ao chegar no local, localizamos uma vítima. Foi acionado o Sambu, veio a USA e na presença da médica, o mesmo se negou. Eita menino, tá aí, é negócio de traição, tá sendo resolvido, né? Ixi, nossa senhora. Olha, deixa eu, eu vou fazer o merchan, mas já dá um abraço aqui pro desembargador, doutor Zé Ricardo Porto, doutor Zeca Porto, sempre quando pode assiste a gente. Obrigado, doutor Zeca Porto. O doutor Aluísio, a doutor Luiz Bezerra, né, os promotores de justiça que acompanham, o pessoal lá do Tribunal de Justiça, na hora do almoço, alguns assistem a gente lá, os funcionários. Muito obrigado aos juízes, promotores, desembargadores, obrigado pela audiência nossa aí, tá bom?